Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bez Pra mais um vídeo dessa vez, voltamos aqui então no Separente Waze galera E vamos continuar para o que interessa, que é a gente voltar lá na vila A gente vai voltar lá pegar aqueles itens que a gente não pegou no vídeo passado E consequentemente a gente pegando os itens já pode vazar daqui tranquilamente, certo? Então, vamos ao que interessa Já tem a véia aqui Red shot na véia Opa Não Mata o pai de família aqui, cara, não pode deixar esse cara vivo não, meu Aqui parece o Joel Suman, viu? Opa Sente o poder da minha faca, jogou o cara longe, tá ligado? Mas beleza Vamos ver o que tem aqui Não tem nada, como já esperava essa casinha, nunca tem nada E já é, mano, já é Só ficou de cena aqui, não dá pra pular, que bosta Então o carinha ali, ele tá com a jaqueta do linho, né? Aquele carinha engraçado ali E aí já deve pensar, mas como que ele tá com a jaqueta do linho? Se ele tá... Sei lá, tá ligado? Deve ter matado o linho, sei lá Não sei, robô, talvez Não sei, né? Nem aí ainda não sabe Aliás, eu sei Vocês sabem também que quando o linho foi Foi apreendido lá com luz Galerinha Ai, filho da puta Eu odeio você, ganado lixo Peraí aqui, pula, pula, pula Deve ter roubado a jaqueta do linho quando ele tava preso lá com luz, né? Provavelmente era isso Beleza, deixa eu ver aqui Tem um barrilzinho Entra aí Ok Deixa eu pegar esses itens aqui dentro E já, a galera já entrou aqui, mano Já tá, tá um fervo aqui já Eita, dói Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com a minha shotgun Oi Sai Sai É, acho bom Acho bom que o senhor saia Vou jogar uma granada ali Ê, 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 ê Ê, 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 ê Tá querido Ê, ê Chuta, galera aí Vou, eu vou, eu vou vazar Partiu, partiu, partiu É, matei essa véia aqui, hein Sai, véia Partiu Sai Olha esse tiozão ali, é chato pra caralho Ô, neguinho chato, mano Droga, nada que tem nessa merda aquele tiozão ali Vou curar essa merda aqui pros caras demorarem pra abrir Porque eu estou afim de pegar os itens aqui Na moral, sem ninguém me atrapalhar, então, né Nada melhor do que trancar a galera Lá fora Aqui é um ovo, não deixa de pegar aí Ali em cima acho que não tem nada Provavelmente não, beleza E aqui Munição de refri Então, opa Vamos pegar aqui que é importante Porque sem munição de refri É, é Uma hora ou outra a gente vai ocupar Certo Beleza, a gente pode sair daqui tranquilamente E galera, é o seguinte É Tem um Um pessoal aí pedindo pra eu ir fazer É que aqui, na verdade, rapidinho eu acabo O Sepanet Waste Tem uma galera pedindo pra eu ir fazer O The Mercenaries É, bom Eu não estou muito afim de fazer O Death No Hall dele Porque, sei lá, mano Tem aqui, tem nada, beleza Eu só estou afim de fazer O segmento Ada E aí acabou, tá ligado Eu não estou muito afim de fazer O The Mercenaries Não sei, não sei, galera Eu vou ter que ver ainda, tá Mas, sei lá Vamos ver Porque eu não estou muito Com muita vontade De fazer o detonado dele Mas tudo bem, né Eu já fiz, aliás Se vocês quiserem Alguma dica, alguma coisa Só Ir lá no canal O tio que vai estar lá Tranquilamente pra vocês verem Certo Ó o carinha Com a jaqueta do Linho, ali, ó Tá espertão já Pra me pegar Quando eu vou descer, né Safado Tá querendo me dar um abraço Eita O canado Enfiou a cara Na minha tela Sai daqui, porra Partiu Você ficou estiloso Com essa jaqueta, cara Tenho que lhe falar Que você ficou Muito estiloso Nessa jaqueta Não sei como o senhor Jailson Mendes Não lhe agarra Entendeu? Porque você Está uma delícia, cara Sai Isso é chato, mano Que ganado lixo Porra Ó o Jailson Mendes De chapéu Aqui de bolsa Head chute Mas o O tiozão Não, ó Eu falei Esse cara Esse cara aí Esse cara é hack, mano Esse cara está de hack Nego lixo É, aqui não tem nada Se a gente tentar aqui Entrar Está trancada Porque Já deve estar Trancada Está trancada Fosse Beleza Eu acho que eu não esqueci De nada Se eu esqueci Me desculpem Ah Eu acho que eu já sei Uma parada Que tem Acho que item aqui Mas eu não tenho certeza Isso não tem nada, velho Não tem nada nessa merda Foda-se Pra lá Não dá pra ir, né Obviamente E não tem nada Então a gente pode vazar Tranquilamente Tranquilamente É, mas tem a A negada aqui em cima ainda É, saco E esse cara ali também, né Ô, ganadinho Chato do caralho, mano Facada na bunda Lord Sadler Jailcinho Jailcinho Não desviando meu tiro Jailcinho Cadê a véia Ah, véia Tá aí Vem, véia Vem cá, vem Opa Ai, filho da puta Morre, véia Nojento Toma headshot aí Só pra se ligar E você Toma HS Toma um headshot Um redshot O que que eu vou usar? Vou usar esse ovo aqui mesmo Que não serve pra bossa Ok Tirar essas caixas aqui Beleza Mas pode continuar Porque aqui, na verdade Esse capítulo Eu pensei, galera Que esse capítulo aqui Ia ser curto Mas não Muito pelo contrário Esse capítulo aqui É comprido pra caralho, velho Não daria pra fazer isso aqui Em um vídeo só Vai tipo uns Dois ou três vídeos Acho que vai demorar Pra acabar esse capítulo ainda Mas Vai mais Vai bem mais Deixa eu ver Beleza A gente Não vai ter item novo aqui Não, beleza Então tá Então tá sussa, né Bora então Que vai dar uma cutscene E A gente vai ser Teletransportar lá Pra PQP Puta que olhe pariu Beleza Eu achei que ia terminar O capítulo aqui Mas não vai, né É, não vai Uou Chaco de cena aqui Só pra ver Ah Parece nada, né Foda-se Beleza Vamos chutar a galera Dos olhos vermelhos Aqui Cusão Vai levar chutão Não Não vem com o machado Será que eu tô com plaga agora, mano? Aposto que vai nascer um aqui Aposto Não Lula Sai, Lula Nossa, mano Que negro forte, rapaz Que isso Ai Quase Filho da puta Toma headshot aí Esse aqui vai nascer plaga Ai, olha aí Olha aí Esse não é o tiozão da plaga O tiozão nojeto Dei esse cara, mano Nossa Eu devia ter comprado o Riff Antes lá Quanto dava, né Mas tudo bem, né Depois eu compro Pegar aqui esse negocinho Pra gente combinar No bule Morre Desgraça Morreu Ok Vai deixar alguma coisa? Não Pra variar Vamos continuar Esse carinho aí embaixo Porque é o seguinte Acho que tem carinha É Tem cara Com dinamete Quando eu já esperava Viu como é fácil Eu subi de volta Aqui já era Não sei se ele morreu Tá vivão, né Opa Não vale a tempo Pera aí Que tem que matar Esse otário Não Vai Aê Só acertar a dinamite Que ele tem na mão Já era Tranquilo Eu vou comprar o Riff Na frente do teu mercador Eu vou estar podendo Comprar sem problemas Eu tô com Tô com bastante dinheiro Não Não, senhor Lula Não, senhor Só matar esse ganado Aqui antes Não Nasce plaga Não Nasce plaga Não Nasce plaga Não Nasce plaga Merda Cara Isso aqui você não pode Ah Mesmo que não atire na cabeça Também vai nascer essa merda Velho Puto que pariu Eu vou Eu vou comprar o Riff Galera Peraí com ele Eu posso fazer Muitas coisas Loucas Aqui Vai ficar tudo mais da hora Deixa eu ver só o que tem aqui dentro Ok Oi Tudo bem Deixa eu ver o que tem pra vender aqui antes Tem esse arco aqui Isso aqui não vão vender nem isso O Ruby podemos vender E o Spinal também Certo Pra comprar Então vão comprar O Riff Só que aqui tá cheio de coisa Cara Deixa eu só dar uma ajustadinha Aqui Rapidinho E Beleza Já podemos colocá-lo aqui Tranquilamente Logo vai ter aumento de mané de novo Né Eu não sei se eu vou cobrar TMP Depois eu vejo Tá Por enquanto Eu nem vou vender a munição dela Caso eu precise Depois eu compro Beleza Aqui a gente tem que pegar a chave Galera Pra ligar o equipamento Aqui pra Ligar o bondinho Porém A gente já tem uma Ah Quer dizer Opa Puta Aí A gente pegou uma chave ali Só que não é pra isso A gente vai Descer lá na puta Que pariu Enfrentar uma bela Sigster lá Aí a gente vai pegar Uma outra chave Que vai ligar o bagulho aí Castel Beleza Paisagem Bonita Sexo Animais Transa Punheta Foda-se Tá ligado Munição de rifle Aqui Que é pra gente não esquecer Porque senão se esquecer Não pode Não pode Vamos abrir aqui a porta Com essa chave Beleza O Lino passou aqui ainda Quando a gente zera a campanha Com o Lino A porta já está aberta Beleza Antes de entrar aqui Não tem nada Beleza Vem aqui pela lateral Que aqui vai ter Uma erva E uma relíquia Que é aquela Pra culminar no gato Certo Já pode estar pegando Tranquilamente aí Agora se podemos Entrar E a dona simpatia Vai aparecer Cala a boca Ae Cala a boca Ae É claro Tem que nascer essa bosta Erra Ae Tiozão Assopra Não Filha da puta Pra assoprar Será que você fuga Pra assoprar Não é pra bater Messeu Não faz tudo Errado Mesmo Ah Vai tomar na cara Tiozão chato Não Não Tiozão Lixo Não nasce Aí também Vai ficar extremamente puto Se não nascesse Essa merda de plaga É Ia ser obrigado A ficar puto Vai Ah Velho Acerta essa merda Você é Você é Você é Você é Você é Você é vesga Cara Que loucura Você é Vesga Mandar essa merda Rapidinho aqui Opa Olha só O que temos aqui Que velho É inútil Morre Porra Vai morrer ou não vai Beleza Ela deixou então A chave ali Pra gente Ligar o bagulho Lá em cima Tranquilamente Beleza Aqui vai ter O graça de diário Vamos subir aqui Que vai ter os itens lá em cima Provavelmente Beleza E beleza É Ervinho aqui Eu já to com a maneta cheia Mas é só combinar aqui Que eu já tiro um espaço Do caralho Muniçãozinha Ok Aqui tem alguma coisa Nada Beleza Então galera Vamos só descer Que já pode voltar Pra lá Opa É Aqui tem uma munição de shotgun Se eu esqueci Não sei se eu esqueci Alguma coisa Aqui Acho que não Eu acho que era isso Beleza Qual que é item Que a gente esquece Não faz mal Eu sei Separate ways Na verdade Eu não Eu não Não tem um ninho Alguma coisa Aqui em cima Será O separate ways Eu não Eu não Eu não sei muito bem Onde é que tem esses itens escondidos Aí Bem na campanha principal A campanha principal Mas eu conheço Mais um pouco Do que isso aqui Né Eu serei mais vezes Infinitas vezes Aliás Ó Esse tiozão queimou Isso aqui é pra soprar Aquele cara lá Também era pra fazer isso Pô Olha aí Ó Mas não Que o tiozão não abateu em mim Tá ligado Sai velho Odeio essa velha Morreu Ó Não deixou nada ainda Mas é uma pão dura Do caralho Porra Ok Saindo aqui Galera Dinamite Correu Partiu Belo suicídio Belo suicídio Aqui tem uma máquina Escrever Acho que eu vou salvar Aqui galera Porque eu não sei Da que vai ter máquina Escrevendo aí em cima Então eu vou salvar aqui Foda-se Tá ligado Foda-se Ah Qualquer coisa Eu já tenho salvo Beleza Ai Ai Gay Gay Não Sai com esse machado Aí Você pode notar Galera Que eu só levo dano Pra esse merda Aqui É só pra ele ser Filha da puta Vem Eu já era Já era Pra você Opa Obrigado por avisar Você é muito gentil Esse carinha aqui é engraçado Aquela é o mais chato Esse aqui é o mais engraçado Morre aí trouxa Beleza Podemos então galera Vou ligar o bagulho ali Quando o Leon chega Tá tudo bonitinho Tudo ligado Já Tudo pronto Claro que foi ele que ligou Então Beleza A gente vai subir Agora Junto ali o bagulho Eu não tenho nada Pra fazer no mercador Eu já fiz antes Antes então Já podemos vazar Beleza Bora Aqui ao contrário do Leon Não tem aqueles carinhas Pra gente derrubar Nem nada Que de boa Certo Ah lá na frente Vai ter uma marca Escrever Vai ter Não precisava salvar lá atrás Vai lá Que ali na verdade A gente vai A gente vai fazer o caminho Do Aero Gigante A gente vai poder Ou não matar ele Aí vai a critério Não sei se eu vou matar ele ainda No próximo vídeo Eu vou Eu vou decidir Se eu tenho bastante munição Provavelmente eu mate Tá Pra ganhar aí um dinheirinho extra Mas Não é obrigatório Ok O mercador não está Passando aqui atrás Antes Vai ter alguns itens aqui Pra gente pegar Tranquilamente Mas então é isso aí galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo É Ok Deixa eu só pegar Que é Que tem uma maxilha Só pegar os itens aqui Antes E beleza Então é isso galera Vou ficando por aqui Deem um joinha Favorito do vídeo Pra já com a divulgação E a gente se vê no próximo Muito obrigado A você que assistiu E é isso Até o próximo galera Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto